E ae gente, belezinha? Eu sou a Rafa e ele é o Aaron, nós somos da família Brasílicas E a gente vai fazer um vídeo hoje que é meio o YouTube Blame Que é um vídeo respondendo 10 perguntas que nós nunca fizemos um pro outro Então eu tenho aqui a minha seleção de 5 perguntinhas Eu espero que ele tenha a seleção de 5 deles também Então tá bom Outra coisinha gente, nossos comentários estão bloqueados E o YouTube tá bloqueando comentários de YouTubes que tem criança Pra prevenir a pedofilia, eu acredito, não sei Então se você quiser deixar um comentário sobre esse vídeo, sugestão, feedback Corre no nosso Instagram, arroba Brasílicas Porque lá você pode comentar, mandar uma mensagemzinha pra mim por direita Eu vou ficar muito feliz em saber o que você tá achando nos nossos vídeos E é isso, bora começar então pro vídeo Eu posso começar? Pode Você começa, ele tá fazendo uma, como se diz? Uma pressão psicológica que agora há pouco Porque ele falou assim que, acho que nem vou querer postar esse vídeo Porque eu vou estar com vergonha, eu acho Ok Já vai fazer a primeira pergunta De todos esses homens que você beijou na sua vida Quem foi, foi o melhor? De todos os homens que eu já beijei na vida, qual foi o melhor? Quem? Quem foi? Ai meu pai do céu Quem foi o melhor beijador? Ai meu, nossa Ó, outra coisa Tem que falar a verdade, tá? Nesse vídeo Tem que falar a verdade assim, direta Não pode enrolar Promete a falar a verdade também? Vamos ver Não é pra esconder a mentira Não é pra falar a verdade, tá? Pra mim O que beijou melhor que agora É difícil porque eu não lembro mais os beijos dos outros como era Porque quando me beijou, já esqueceu da tona Esqueci, velho, é sério Não tem como lembrar Eu lembro dos momentos Mas eu não lembro Assim, não dá pra... Eu vou falar que é você, né? Porque... Fiquei triste Não, você beija muito, velho Eu acho que você é melhor, sim Mas você beija muito bom, velho Eu apoio você primeiro Meu marido, meu marido, beijando minha essa boca há seis anos Não sei o melhor, né? Ok, minha vez agora Tá, deixa eu pesquisar aqui as personchinhas Sustou ansioso Ok, acho que minhas perguntas não são tão legais, não Mas enfim Você já se sentiu atraído Por alguma mulher que ambos conhecemos nas viagens pelo mundo? E se sim, qual? É Tipo uma amiga ou uma pessoa que a gente conheceu assim do nada Que você vai lembrar e que eu vou lembrar também A atração, tipo, nossa, velho Que gata, mano Tipo aquela coisa que tá olhando assim, sabe? Gente, acho que esse jogo não vai dar certo, eu não vou chorar já Quem era? Quem era? Eu tô chorando, eu nem sei porquê Gente, eu tô grávida de seis meses, então eu choro por tudo Quem era? Meu cara, minha nossa, mas sempre que eu contei eu falei, acho que eu tô chorando de rir Ela só me encerra eu falo assim Oh my gosh A gente pegou um papelzinho aqui pra limpar lá Oh my goodness Ai, pronto Tá, quem é ele? A mulher que veio para fazer aula de natação com óleo A que ele vai fazer natação de novo? Oh my gosh Não acredito Eu acho que eu não vou deixar a natação com ela não É sério, você achou ela muito bonita? Nossa, que linda Nossa, que é linda Aham, sim Mas você achou ela muito bonita? Ah, eu achei sim A traíza dela É, foi como surpresa Oh, eita É devido, né? Vou ficar de olho, hein, senão alguém vai se afogar Ai, meu pai, tá bom, vamos para a próxima pergunta Meu pai, surpreendida agora, tô chocada Ok Deu até ter medo Ok, tem que falar a verdade, rapaziada Tá, oh my gosh O seu plano? O que? E ele para os estalzinhos para pegar o Grinca Foi o seu plano? Para pegar o homem Ai, meu pai E usaram esse homem para pegar o Grinca Isso foi o seu plano, rapaziada Eita Sabia? Não, não foi não Para falar a verdade, eu senti o coração Não foi claro não Eu queria ir E claro, quando eu vi que tinha muito cara americano bonito Que tinha interessinho, eu falei Ah, eu quero casar com o deles, né? Não vou voltar para o Brasil e casar com o Grinca Porque eu não sou uma mulher muito bonita na visão do brasileiro Não, você não tinha esse pensamento lá no Brasil antes de ir Claro que tinha Porque eu queria ir pegar o Grinca Para falar a verdade, eu nem sabia o jeito que era o Grinca Eu era tão docente Eu tinha 19 anos, gente, eu era muito docente Eu só queria ir aprender inglês, gastar dinheiro E conhecer americanos E casar Mas eu nunca falei assim Ah, eu quero para pegar o Grinca Não, Grinca nunca foi assim uma... Tanto é que eu não tenho Eu tenho há 6 anos, não tenho assim Mas... Não foi não Mas eu queria casar com o americano, né? Nossa Porque eles são bem mais bonitos do que as opções que eu tinha no Brasil E mais legais, mais românticos, mais calmos Enfim Mais fiéis Eu vou generalizar, mas pelas experiências que eu tinha era desse estilo Minha vez, bebe É verdade, hein? Ok, você stalkeia a sua ex-noiva Ou... O quê? Stalkeia 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 Não sei se fala em português, mas... Ahm... Stalk? Facebook, stalk? Não, stalkeia Stalkeia É, a gente fala assim, você não fala assim... Não comi isso A gente fala, vamos stalkear aquele cara A gente fala assim, né gente? A gente fala assim... Você stalkeia a sua ex-noiva ou qualquer outra mulher que você já gostou antes nas redes sociais? Ahm... Sim, claro Sim, é? De vez em quando Dá uma olhadinha e vê que elas estão afrontando da minha Sim, só como... Ahm... O que ele tá fazendo? Isso é normal Gente, eu jurava que ele ia falar não pra todas as perguntas Bem chocada Interessante Tem problema não, Ana Tem problema não Também passa Todo mundo faz Todo mundo faz Interessante Você quer ver... Ahm... Você veio... Comparar as vidas, né? Que bom que minha vida... Minha vida vai... O que é isso? Que bom que ele tá na pior tipo assim, né? Então... Se eu... Morresse... O que? E você... Teria que... Se casar... Com um... Com um dos meus irmãos Quem seria? Oh minha nossa, que horror Um dos seus irmãos Gente do céu Ele tem... Cinco irmãos Não é mesmo? Quatro Quatro irmãos Mas um... Um morreu Um morreu... Acho que eu casarei com ele Mas nunca o conheceu Mas eu tô apaixonada por ele Que ele é nem opção de crime Pena Mas enfim, né? É o... Quem? O Mark não tem condição Mark? O Mark é o mais velho Quantos anos tem o Mark? Quanto tempo? Acho que ele tem o mesmo da sua irmã Da minha mãe Da minha mãe Ele não combina comigo O outro é um dos então Steve e Matt Steve e Matt São eles dois? São dois O Steve, né? Porque nós não estamos incluindo... Com o modelo e... Ah é? São os irmãos mesmo? É, são os irmãos Ai senhor Eu casarei com o Matheus O Matt Mas ele é baixinho O Matt bate aqui, ó Mas ele é o que mais combina Na minha personalidade Eu não casarei com o Steve, não É algo que ele nunca casaria comigo também O Steve é muito Personalidade diferente, assim, sabe? Não é muito... Doidinho que nem a gente O Matheus é mais de boa Mais alegre É, como é? Qual a parte do meu corpo Que você menos gosta? Menos gosta? Yeah Ai, para de olhar! Eu fico intimidada Não é para medir tudo não, velho Para, para logo, vai Eu vou ficar olhando para a câmera Que menos gosta? É, o corpo inteiro, tá? Não é só o rosto, não É tipo a coisa que você fala assim Que é o menos atrente Que você menos gosta Ah, ok Os pés O pé? Meu pé aqui é tão lindo Eita! Que nojo! Só fica descalço Eu tenho o pé preto mesmo, gente Ai, também Eu não gosto muito do meu pé não Não, mas... Os pés de qualquer pessoa Pé não é muito... Pé não é estranho Mas tem mulher que tem o pé bem bonito, baby Não é o carro da sua mulher Mas tá bom, né? Mas é interessante Porque temos o mesmo tamanho Então podemos usar a mesma calça Mesma sandália Eu colo 41 Ela sempre pega a minha sandália Mas eu tenho 1080 Então, né? Tem que dar aquele suportezinho Assim, para a gente poder Na caminhada da vida, né? Tá, sua vez Vamos ver se não Vamos ver o próximo Você poderia Ok Mudar uma coisa de mim Uhum Qualquer coisa O que seria? Uma coisa de você Personalidade Qualquer coisa Qualquer coisa Personalidade, aparência física Ahn... Nossa, deixa eu pensar aqui Eu falo... Eu acho que eu sei Eu colocaria um filtro Para você Filtrar melhor Alguns comentários que você faz Negativos, sabe? Porque eu penso muito Antes de falar essas coisas, sabe? Tipo Para não magoar Falar no meu momento Falar isso Tipo Não vai ajudar em nada Falar isso agora Mas ele lá Taca assim na cara, sabe? É a verdade dita Aí eu falo Nossa, velho Não precisava falar isso Alguns comentários negativos Então é Deixar um pouco mais positivo Assim Mais minha vibe Mas eu já aprendi a lidar com isso Né? Com isso aqui Seis anos juntos A gente não tinha aprendido Aí não dá certo Ok, minha vez Tá Já houve algum momento No nosso casamento Que você pensou Que não iria dar certo? O que? Já houve algum momento No nosso casamento Que você pensou Que não iria dar certo? Sim Quando? Quando você sai rucos Saiu correndo pela policia em... Na Turquia Na Turquia Não sabia onde iria dar certo? Não sabia onde iria dar certo? Sério Sério Que medo Sério Gente, foi uma loucura Eu não lembro o que aconteceu direito Sei que ele alterou a voz Tipo, não gritou Mas alterou a voz Eu falava Eu falei Não altera a voz pra mim Eu vou na polícia E vou falar Que você estava E eu falei Que é... Uma ostraca mulher Não sei Eu saí correndo E fiquei tipo 3 horas fora de casa Deixei ele e o óleo Lá em casa E o bebê, né? E aí quando eu voltei Depois eu falei Eu fiz uma queixa Na polícia da Turquia E eles são bem estritos aqui Bem chatos E eles já estão de olho em vocês Se você chegar perto de mim de novo Ou gritar de novo Já sabe É uma loucura Vai ser a última vez E depois eu nunca desmenti isso Muito depois Tipo, uns 6 meses Que eu falei Bem, aquilo não era verdade Eu nunca fui com polícia Não Interessante O que é uma coisa que você fez Porque eu queria E agora você arrependeu? Uma coisa... Não ter feito uma festa Um pouco maior de casamento Mas tem problema não A gente faz depois Foi Porque tipo Nossa personalidade É muito diferente Agora tá começando A dar uma... Sabe? Nivelada Mas... Eu não falava muito O que eu sentia Que ele tava mostrando opinião Eu tava criando personalidade ainda, né? Tendo 90 anos Muito novo E ele já tinha quase 30, né? Então... Como a realidade É que o dinheiro Era dele Tipo, aquela coisa de noivado Nem dele Que o dinheiro Não vou ficar insistindo tanto, né? Pra uma coisa muito grande Enfim, meus pais não foram pro meu casamento Porque não podia Enfim... Então foi isso, é Eu teria mudado tudo Acho que eu levaria minha mãe pro casamento Minha mãe e meu pai Tentaria E faria uma festa um pouquinho maior Uma festa muito maior Sim, eu iria pro Brasil Para ter essa festa É, eu faria uma festa no Brasil O brasileiro faz a melhor festa É, verdade Faria uma festa de casamento no Brasil Porque a gente casou Depois de uma semana só um pro Brasil Então eu teria feito um casamento no Brasil E é Faz mais sentido, é Uma pergunta agora, né? A última Você já fez a sua última? Já? Tá Se você tivesse agora o poder mágico De mudar algo na minha personalidade O que seria? Levantar cedo Acordar cedo Acordar cedo Acordar cedo Acordar cedo Isso te rita todo dia? Todo dia você fala Acordar cedo Ou Chegar as coisas ao tempo Ah, isso é a mesma coisa Poder Seguir uma rotina Tá bom então Vou tentar Vou tentar Então é isso, minha gente Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Você gostou? Gostou Bacana Vários assuntos pra conversar depois Brincadeira Mas é isso Deixem o like de vocês Que esse é um único meio Que o YouTube tá me deixando Eu queria saber se vocês gostaram do vídeo Que tá bloqueado como eu falei Se inscrevam no canal Seguem a gente no Instagram Arroba Brasilicão É isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau